Nesta Semana Santa, enquanto muitos se reúnem com a família, há aqueles que estão distantes de casa, nas estradas e rodovias espalhadas por todo o país. Os caminhoneiros não têm parada certa. Na boleia de um caminhão e em terminais de cargas, fazem sua morada improvisada, passando por muitas privações diárias. Fazer uma refeição digna, receber kits de higiene pessoal, ter alguém para conversar e que se importa, são coisas que os fazem se sentir lembrados. Os Guardiões da Estrada têm a missão não apenas social, mas espiritual de transmitir o amor e o cuidado de Deus com cada um de nós. Na estrada, a nossa dificuldade é o seguinte, a gente chega no posto, se não pagar, não dorme, se não pagar, não toma banho. Pausar o banheiro é R$ 2, R$ 3, um banho está custando de R$ 8 a R$ 15. Nossa, a dificuldade é essa. E não adianta a gente querer bater boca. Até a Polícia Federal, eles chamam para a gente, entendeu? Que nós, se quiser descansar meia hora, tem que pagar R$ 30, R$ 40. Se quiser passar a noite toda, é R$ 60, R$ 70. E todas as estradas do Brasil, todas as estradas do Brasil, criaram essa lei aí, que eu não sei quem foi, e ninguém derruba, ninguém derruba. Se nós for escutar, ter expulso, eles chamam até a Guincho para tirar o nosso caminhão, e é isso aí que acontece. Eu quero agradecer a Deus, né, que está aqui mais uma vez, participando desse evento maravilhoso, que sempre está aí ajudando a gente na estrada, porque é isso que a nossa classe caminhoneira precisa, é de um apoio, um grande universal ajudar para nós. Eu já participei na Paraíba, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Cuiabá, já participei no Maranhão, em Brasília já, e agora hoje de novo aqui. É um projeto, né, que vem aí sempre ajudando a gente, enquanto pode, né, e que a gente precisa. Na estrada, simplesmente falta sair, um apoio. E esse apoio vem de Deus, né, e esse projeto vem dele. E eu fico muito agradecido, mais uma vez. Só no primeiro trimestre deste ano, mais de 17 mil voluntários alcançaram quase 39 mil pessoas. Entre caminhoneiros e familiares, em mais de 2 mil eventos realizados, tanta dedicação dos voluntários traz a certeza para cada caminhoneiro de que Deus cuida deles aonde quer que eles estejam. Legenda Adriana Zanotto